Música Nossas almas presas, em uma só condição, tentaram nos afastar Mais é convosco que eu quero estar Magias negras fortes tentaram me derrubar ao chão Passares negros voavam sobre sua visção Os mestigos fortaleceram E o sagrado livro de Oliver está em minhas mãos Está em minhas mãos Embaixo do chão, fico com os sentimentos presos Em um só coração tudo que é forte bate um dia em mim Tudo que é maligno sai da minha vida mais fácil possível Embaixo do chão, fico com os sentimentos presos Em um só coração tudo que é forte bate um dia em mim Tudo que é maligno sai da minha vida mais fácil possível Embaixo do chão, fico com os sentimentos presos Em um só coração, tudo que é forte bate um dia em mim Tudo que é maligno sai da minha vida mais fácil possível Embaixo do chão, fico com sentimentos presos Em um só coração, tudo que é forte bate um dia em mim Tudo que é maligno sai da minha vida mais fácil possível E aí Em baixo do chão Pegue na minha mão, me tire do chão Porque você quis atirar em meu coração Às vezes na vida precisamos botar Mas sem você não há motivos para continuar O que esta em baixo, pode um dia estar por cima O que esta no seu limite, concentra-a em uma só união Concentra-a em uma só união Concentra-a em uma só união Em baixo do chão, fico com sentimentos presos Em uma só união Tudo que é forte bate um dia em mim Tudo que é maligno sai da minha vida mais fácil possível Em baixo do chão, fico com sentimentos presos Em uma só união Tudo que é forte bate um dia em mim Tudo que é maligno sai da minha vida mais fácil possível Em baixo do chão, fico com sentimentos presos Em um só coração tudo que é forte bate um dia em mim Tudo que é mãe e mãe sai da minha vida mais fácil possível Embaixo do chão, fico com sentimentos presos Em um só coração tudo que é forte bate um dia em mim Tudo que é mãe e mãe sai da minha vida mais fácil possível Em baixo do 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 chão